Isso aí, vou guerreiro primeiro, buscaria no montão de trigo, 24 horas Olha o que o senhor tá começando, hein, ó Tem uma aqui, tem outra ali embaixo Mais uma Ainda tamo aí na produção O guerreiro segundo ali do lado, fazendo parelha Olha os matadores Ah, requinha? Ah, tá Tá acabando Chapado Mais uma aqui ainda Cheia, até a caçapa É Só aí, tamo aqui ainda E aí, babeira Tamo aí, tamo aí, tamo aí E ó, que nem acabou ainda a pescaria, hein, só tá começando E aí, tchau E aí, tchau